Tudo o que acontece em Nova Lima e região, você confere aqui. STJD confirma o rebaixamento de Vila Nova e Tupinambás no Campeonato Mineiro 2020. Confira a atualização dos dados da Covid-19 na cidade. Semanas de convenções partidárias agitam os bastidores políticos de Nova Lima. Na última quarta-feira, a Prefeitura de Nova Lima confirmou, infelizmente, a 26ª morte por Covid-19 na cidade. Trata-se de uma mulher de 58 anos, moradora do bairro Centro. Vamos atualizar na tela os dados da Covid-19. Até o momento, existem 2.589 casos confirmados em Nova Lima. Desse número, 2.366 casos foram recuperados. Com isso, atualmente temos 197 pessoas infectadas na cidade. Porém, existem 1.636 casos em investigação. Óbitos confirmados, 26. E não existe nenhum óbito sobre investigação. Hoje, existem 10 pessoas internadas em CTI, o que é um número elevado. Apesar disso, a Prefeitura de Nova Lima afirma que, na comparação da taxa de mortalidade, que avalia o número de mortes para cada 100 mil habitantes, a cidade aponta um índice de 26,3, enquanto no Brasil o índice é de 58,3. O Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, decretou na tarde desta quinta-feira o rebaixamento do Vila Nova e do Tupinambás, no Campeonato Mineiro 2020. Com isso, o Leão do Bonfim irá disputar o Módulo 2, o Campeonato Mineiro, do ano que vem. Ainda sobre o Vila Nova, agora uma notícia boa. O clube confirmou nas suas redes sociais, no início da noite desta quinta-feira, a contratação do lateral-direito Maicon. O lateral tem passagens pela Seleção Brasileira, pelo Cruzeiro, pelo Inter de Milão e também por outros grandes clubes do mundo. O lateral possui hoje 39 anos de idade. As convenções partidárias se iniciaram nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, e irão até o dia 16 de setembro. É neste momento em que os filiados do partido e seus dirigentes definem os seus candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores e também em quais chapas majoritárias eles irão participar. É neste momento também que os políticos deixam de ser pré-candidatos e passam a ser candidatos. Vamos passar para vocês, na tela, a agenda das convenções. Wesley de Jesus e Falso Niquini, que é a chapa até o momento confirmada na cidade, dos partidos Democratas e PSD, realizam suas convenções no dia 14 de setembro. O soldado Flávio, do PT, realiza sua convenção no dia 16 de setembro, mas essa data pode alterar. João Marcelo, do Partido Cidadania, realiza a convenção no dia 16 de setembro. Jô Berti Jobão, do UP, Unidade Popular, seu partido, realiza a convenção no dia 11 de setembro. Doutor Juarez Azevedo, do Solidariedade, ainda não definiu a data da convenção. Sérgio Americano Mendes, é o primeiro partido Podemos que irá realizar a convenção no dia 4 de setembro. Nélio Aurélio, do PCdoB, ainda não confirmou a data da convenção do seu partido. Otávio Freitas, do PSB, irá realizar a convenção no dia 13 de setembro. Mauri Lopes, do PDT, ainda não confirmou a data da convenção. Roberta Zanon, do PSOL, irá realizar a sua convenção no dia 10 de setembro. Fechando, os pré-candidatos a prefeito de Nova Lima, Sônia Moselli, o MDB, antigo PMDB, irá realizar a sua convenção no dia 12 de setembro. Após a realização das convenções, os partidos políticos têm até o dia 26 de setembro para registrar as candidaturas que foram definidas nas convenções. Já no dia seguinte, o político poderá iniciar a sua campanha política. Esse foi mais um Notícia da Hora. A qualquer momento estaremos de volta com a credibilidade da TV Banqueira. E aí E aí E aí E aí